As laminas tão igual violino, tão querendo ser tocada As laminas tão igual violino, tão querendo ser tocada Você quer sair aqui sobre esse lume, ou deixar sua bunda aqui Você quer sair aqui sobre esse lume, ou deixar sua bunda aqui As laminas tão igual violino, tão querendo ser tocada As aspirantes tão igual violino, tão querendo ser tocada As laminas tão igual violino, tão querendo ser tocada As aspirantes tão igual violino, tão querendo ser tocada Você quer sair aqui sobre esse lume, ou deixar sua bunda aqui Você quer sair aqui sobre esse lume, ou deixar sua bunda aqui Você quer sair aqui sobre esse lume, ou deixar sua bunda aqui Você quer sair aqui sobre esse lume, ou deixar sua bunda aqui Você quer sair aqui sobre esse lume, ou deixar sua bunda aqui Você quer sair aqui sobre esse lume, ou deixar sua bunda aqui Você quer sair aqui sobre esse lume, ou deixar sua bunda aqui Obrigado.